Sobre a escala pentatônica, eu tenho muita dúvida nela e tenho assim, a minha maior dúvida é que eu já tenho visto você apresentar ela no tom de Lá e Fá sustenido menor. Me fala aí, essas duas, esses dois shapes que você faz aí da escala pentatônica, serve para todos os tons, ou é só para esses dois tons aí? Lá e o Fá sustenido menor. Boa pergunta. O bom do violão e da guitarra que serve para todos, todos. Se você deu o exemplo aqui do Lá na quinta casa, aí uma, duas, três, vira Fá sustenido menor e aplica a pentatônica, certo? Se você for para Si, se você for aqui, para Si, Lá, Si, essa conta, uma, duas, três, tem Sol sustenido menor e a pentatônica dá certinho também, entendeu? Por exemplo, deixa eu tirar aqui, aqui em Lá, agora estou em Si agora. Aí se eu contar, um, dois, três, a escala. Deu certo também. Agora se eu vou, agora eu vou para outro acorde. Vou para Dó, ó, Si, ó, Lá, Si, Dó. Caiu a conexão dele, mas eu vou continuar a explicação que ele pode assistir depois. Se a galera tem essa dúvida, estou em Dó maior aqui, ó, que é o mesmo que isso aqui, ó. Então se eu tocar em Dó, aí eu ando três casas para trás, ó. Um, dois, três. Dá certo também. E para finalizar a dúvida, mais ainda, se eu estou em Dó, Dó sustenido, vou dar um exemplo de Dó sustenido. Desculpa. Se Dó sustenido vai vir aqui. Então, ó, para finalizar, Dó sustenido. Um, dois, três. Solo, aqui, ó. Três casas para trás. Então, respondendo a pergunta, qualquer tom vai dar certo. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixador. E aí, ó. Obrigado.